Boa noite, televidentes! Bom, menina, um beijama, solução nova de mentalidade efetivo. Meu nome é Tapa Loma Osorio. Boa noite, nós vamos começar uma série com o notário cantor. É só que está para nós ter o conhecimento necessário de que este processo não é com o notário cantor. E que horas me me serve, não? O paisagem, nós temos junto conosco no estúdio, notário chamada Trump, que nós também ampliamos um tique de que é só que está e como está funcionando. Deus, boa noite, notário Trump. Bom, menina, nosso programa. Boa noite. Notário Trump, vamos começar um rato para o dia seguinte. O que é que o notário está? O notário está um um especialista. Ele está aingestado por o país Aruba, ao Zúdano. E ele trabalha para executar certos negócios, transaccionais, a base de lei. Ele está a base de lei. Ele está a base de certos negócios que está exclusivamente a um notário. Então, ele está a um notário só para fazer esse. Então, por exemplo, o traspasso de uma propriedade, um testamento, um serviço, um serviço, um serviço, a idealização違う e baornal da prumente. Ok. Quanto notários nos conhecem atualmente na Aruba? Na Aruba, atualmente, nós conhecem seis notários. Ok. E o RTF está ativo atualmente? Sim, tudo está activo. Agora, a piano de loqueta é notar esse cantor como tal. O que você gosta de fazer? Sim. Bem, a maneira de fazer isso, por causa da lei, nós temos que fazer isso. Mas a nossa categoria, nós temos que fazer isso em três áreas direcionais. Então, para isso, é um lugar de desigualdade, que tem que fazer isso em relação com a propriedade da Aruba. Por exemplo, traspasso, hipoteque, vestiging, vruchtgebruik, etc. Também nós temos que fazer isso em relação com a legais entidades. Por exemplo, em relação com a VBA, uma instituição, uma organização, também também tem que fazer isso em relação com a legais entidades. E nós temos que fazer isso em relação com a legais entidades. Então, nós temos que fazer isso em relação com a legais entidades. Então, por exemplo, uma partidão de uma herência, uma partidão de uma abertura que é um divórcio, um testamento, de garantia, uma lei que é uma lei que é um serviço que nós temos que fazer. E, claro, nós temos que guiar um processo, nós temos que fazer um advogado, e nós temos que fazer isso em relação com a legais entidades. Então é um bom que custa, como Anastasia. A primeira vez, é uma notariedade, não é necessária para o bíron notarista. Como você fala em Irlanda, o bíron notarista é mencionado. Qual é a pessoa para o bíron notarista? Primeiro, é uma notariedade. Essa é uma universidade para seguir em Holanda. Essa é uma 4-jarigada. E depois dessa é pra dar uma novidade para o bíron. Nós não precisamos, não precisamos de bíron. Mas conforme a Holanda, nós temos uma nova Universidade. Para nós precisamos de bíron notarista. Mas na Aruba eu bíron não precisamos de bíron notaristas. Então, você pode fazer um trabalho para a área de prática, para que você tenha uma nova ervação. Então, você pode fazer uma vacatura e solicitação. Mas você pode fazer o ombro para a Europa? Ou seja, não é possível? Não. Ombro para a Europa é só para a Holanda. Então, você pode fazer ombro para ombro para a Europa, certo? Mas como você pode chamar ou chamar como um candidato de notarista? Como você pode fazer? Sim. Então, você pode fazer ombro para a área de prática. Você pode fazer ombro para a área de notarista. Então, basicamente, você pode fazer ombro para a área de notarista. Ok. Então, você pode fazer o trabalho de notarista. Você pode fazer o que está envolvendo de notarista. Você pode fazer um candidato a título de notarista? Sim. A hora que você pode fazer o apóstico de notarista é só para a área de 65 anos. Ok. Então, uma vez que você chega de 65 anos, o candidato... Então, você pode fazer o apóstico de periculado. Agora, mencionando o que está em processo de nomeação, notários podem explicar o que é que está passando, a vez que eles foram beididos por o país de Aruba. Como é que está sucedendo? Sim. Então, é uma solicitação, é uma solicitação, é uma solicitação através da Justiça da Justiça. Então, eu fiz um comentário, o Ministério da Justiça, que publica a justiça a uma vacatura para responder. Agora, eu tenho pessoas que podem passar a resposta para solicitação. Então, eu tenho uma solicitação na Justiça da 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 notaria. a base da lei. Então, a Justiça vai fazer uma solicitação com a solicitação. E, depois, a Justiça vai fazer uma solicitação ao ministro de Justiça. Então, o ministro de Justiça vai fazer uma escolha para o governador, e, finalmente, vai fazer uma solicitação para o país. Ok. A ver, na minha casa do dia passada, nós temos 4 notários, então nós temos 6, e, como vocês falam? Sim, claro, o que nós temos mais um lugar para o país e que nós temos mais um positivo para Aruba. Para o período e a lei, nós temos realmente um projeto de justiça. Um tempo que tem apenas 4 notários para o dia. Mientras tanto, a população cresceu e também foi mais complexa. Então, o ministro tem um notarista. E o ministro tem um serviço bom e também tem um corto tempo para fazer uma acção. E com a mudança de lei, não só tem dois notaristas, mas também tem um corto tempo para fazer uma mudança. Mas também estamos mudando um corto tempo para fazer um corto de lei. Então, o governo tem um corto de lei, e é que o ministro tem um corto de lei, e isso é aumentado. E por meio que ele disse que ele está ficando muito forte para fazer uma mudança de lei. Então, é isso aí que é muito difícil? Primeiro, eu quero dizer que a nossa população cresce. E isso também é um alívio de que o processo não via notários passa um pouco mais rápido que antes. Então, é importante para a comunidade, que tudo custa mais tempo. Por isso, nós vamos fazer o processo legal, que facilita isso aqui para nós, como comunidade. Então, notários, vai precisar do processo, do que está em cerrado, até o processo legal. Tem algo com notários que quer contar com a televisão ou que quer dizer nós? Sim. Quando eu quero viajar, nós estamos em notários como algo difícil, ou uma pessoa que é bom para chegar, fácil de ver. Então, é isso aí, nós estamos em notários. E notários estão sendo instituídos para lidar com o povo. Então, eu quero dizer que qualquer pergunta com o botão, ou qualquer área, não tem medo ou não tem orgulho de se aproximar um notário. Então, essa é a nossa tarefa. Então, essa é a minha querida. Que é a nossa tarefa. Então, essa é a nossa tarefa. Então, eu quero dizer que é a nossa tarefa, que é a nossa tarefa de se aproximar. Então, eu quero dizer que é a nossa tarefa que está no processo legal, e que é a nossa tarefa, que é a nossa tarefa. Então, nós vamos dizer, se tem perguntas, dúvidas, qualquer informação que você está buscando, não tem vergonha, não tem medo, toma contato com notários na Aruba e liga-na ajudá-lo dentro do processo. Das coisa aqui é a televidente, me agradeço a vocês e me quero convidar para falar com os outros irmãos chamar-se aqui na Telearuba. Transcrição e Legendas Pedro Negri